Dia e Noite Emmanuel Recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. Repousado o veículo denso, o corpo a que te junges, o viajor que és tu mesmo, prossegue na romagem constante das horas. E não te faltarão companheiros na sombra a copiarem perfeitamente os companheiros que preferes perante a luz. Se malbaratas o tempo em conversações infelizes, de certo avançarás treva adentro, intoxicando a ti mesmo com o verbo envenenador. Se te comprases no vício, cerradas as janelas da visão na carruagem carnal, identificarás junto de ti quantos se alimentam à mesa do vampirismo. Se te confias à cólera e à agressividade, tão logo te retires do campo físico, partilharás o pesadelo dos que se nutrem de ódio e perseguição. Se te agrada a ideia da enfermidade, em cujas teias te conformas, sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afastas do corpo, à influência do sono, entrarás na companhia deplorável de doentes do espírito, que fazem da inércia a sua razão de ser. Vale-te do dia para criar valores novos e substanciais que te enriqueçam a vida. Lembra-te de que nossos laços inferiores com o passado não jazem de todo extintos e numerosos desafetos de ontem nos espreitam em vigilância de hoje para reconduzir-nos a novas flagelações amanhã e quase todos aguardam a escuridão para multiplicar apelos delituosos e sugestões infelizes. Saibamos conquistar a noite, aproveitando os recursos do dia para estender o bem, porque no símbolo do sol e da sombra temos a imagem de vida e da morte, dependendo de nós mesmos fazer da existência um cântico de beleza e harmonia, fraternidade e trabalho para que o término de nossas tarefas represente a abençoada renovação.